Salve pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, eu vou ensinar para vocês a música 93 Million Miles do Jason Maras, uma música legal, então tem um dedilhado interessante nela para você tocar, uma levadinha bem legal, que eu vou ensinar de duas formas essa levada, você vai poder tocar ela com batida ou com dedilhado, então vou explicar aqui os detalhes da música. Começando que a gente tem uma afinação diferenciada para essa música, diferenciada do tradicional, é claro que é uma afinação que muitas canções, muitas músicas, vários estilos usam essa afinação, é a afinação Drop D. E como vai ser essa afinação? A gente vai pegar a sexta corda e vai baixar meio tom nela, então você vai afrouxar ela até atingir a nota ré, por isso que é Drop D, D de D, letra D. Então, vou pegar o afinador aqui, só para explicar para você que não conhece, que nunca fez isso. Então, na afinação tradicional, estou voltando aqui porque ela já estava afinada em ré. Então, eu estou aqui, afinação em mi, eu vou afinar essa sexta corda em ré, eu vou afrouxar ela. Olha lá, afinei. Se a corda a sua for nova, ou você nunca fez essa afinação no violão, dá uma esticadinha depois que você afinou, dá assim uma, pega ela e puxa, para você afrouxar ela um pouco mais, e depois a minha já está laciada, ela nem precisou afinar de novo. Mas aí, dessa forma, é bem provável que vá desafinar, vai afrouxar mais a afinação, daí você vai e afina de novo. Dessa forma, você vai ajustar melhor a corda e ela vai ficar mais precisa a afinação, ela vai segurar um pouco mais. Então, agora, a gente vai colocar um capotraste na primeira casa. Capotraste na primeira casa. Esse meu aqui está um pouquinho velho, um pouquinho ruim, mas ele funciona. Capotraste, olha. Capotraste não pode ser muito frouxo, senão as cordas vão trastejar no violão, mas isso aqui é bem firme, só que ele saiu o plastiquinho de trás, a borrachinha de trás dele aqui saiu. É isso aí, olha. Daí, olha, o que acontece? Quando eu coloco um capotraste na primeira casa, eu vou mudar a afinação do violão. Então, eu vou passar meio tom acima. Além de você ter afinado a sexta corda em ré, colocou o capotraste na primeira casa, todas as notas vão soar meio tom acima. Então, para eu ensinar para vocês a música, eu coloquei o diagrama, o formato dos acordes, o desenho dos acordes, com a cifra do acorde que a gente faz sem o capotraste. Por exemplo, um ré, que nessa afinação a gente vai fazer assim, um ré com quinta, no diagrama vai estar escrito D5, só que você vai estar escutando D sustenido 5, por conta do capotraste. Para não colocar uma extensão grande na cifra, sustenidos, todas essas coisas que iriam complicar o seu entendimento, a gente põe dessa forma, mas você tem que lembrar que você está escutando isso que está aí, meio tom acima. Por exemplo, um Mi menor, nessa afinação, a gente faz assim, mas na verdade o que está soando aqui para o ouvido é um Fá menor, não um Mi menor, por conta do capotraste, mas vai estar escrito para você no diagrama Mi menor, E, M. Muito bem, outra coisa, outra característica importante de você observar, de você sentir a diferença, se você nunca tocou em drop D, é que, por exemplo, um acorde de Mi menor que a gente faria normalmente na afinação tradicional, em drop D ele vai ficar assim. Por exemplo, um Sol com sétima maior, a gente iria fazer desse jeito. Em drop D, essa nota Sol aqui, eu coloco ela aqui, duas casas à frente, um tom acima. e toco assim. Tudo que envolve a sexta corda, eu vou aumentar duas casas à frente, um tom, eu vou estar subindo, tudo que envolve a sexta corda. Então vamos lá, vamos para os acordes agora, então. tá, beleza, a gente vai ter uma quantidade relativamente grande de acordes, né, para uma canção, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez acordes, né, é uma quantidade média de acordes, tem música que tem muito mais que isso, então essa música deixa de ser uma música para iniciante, base, icona total, não é. É uma música para quem já está tocando há um certo tempo, pelo menos uns seis, sete meses de violão, né, se você estuda aí, já toca uma quantidade de músicas, você vai conseguir tocar essa música tranquilamente. Então aqui, ó, vamos para o primeiro acorde, ó, a gente tem um ré com quinta. Nesse acorde, você vai procurar não tocar a primeira corda. Esse ré com quinta, a gente vai estar omitindo a terça do acorde, que é um fá sustenido. No arranjo, a gente vai procurar não tocar essa nota no momento de fazer o ré. Depois a gente tem um sol com sétima maior. Mesma coisa, ó, não toca a primeira corda. É claro que se der uma esbarradinha na primeira corda, não tem problema, mas procura não tocar. Depois a gente vai ter um mi menor, esse sim, você vai poder tocar todas as cordas, só que lembrando que nesse mi menor a gente tem esse diferencial do dedo um, tá aqui, ó, na sexta corda, segunda casa. Depois a gente tem um lá maior. Esse acorde fica normal, da mesma forma que a gente toca na afinação tradicional. A gente toca aqui, ó, pegando a quinta corda. acorde de lá com quarta, você pode fazer tanto com o dedo três ou com o dedo quatro. E esse acorde vai aparecer em um momento só da música, que você vai fazer uma variação assim, ó, com o acorde de lá. Ou você pode fazer com o dedo três. Depois a gente tem um si menor com décima primeira. Né? Você vai fazer o shape do si menor, só que sem fazer a pestana inteira pra pegar a primeira corda solta. E soar esse intervalo aqui de décima primeira do acorde. Tá? A gente vai ter ainda também um fá menor com sétima, fá sustenido menor com sétima. Tá? Em uma das passagens a gente vai ter, ó, sol com sétima maior e depois, ó, esse acorde aqui que é um sol sustenido com quinta diminuta. É só um acorde de passagem, né, que a gente chama. Depois a gente tem, ó, lá com sétima, lá sustenido diminuto. Então, ó, vamos pra levada da música, né, a parte super importante, né, que é onde você vai dar a alma da música. A levada é como se fosse o molho, aquele tempero, né, que a gente tem pra música, né, então, é, ele, a levada dá toda a diferença da música. E é na levada que você vai conseguir se sentir à vontade pra tocar a música, né, se você não tá se sentindo bem fazendo uma levada, se você tá travando, tá uma coisa forçada, você não vai ter naturalidade na hora de tocar e a música não vai ficar legal. Então, você tem que buscar essa naturalidade. Eu fiz duas versões da música, duas levadas diferentes, e vou colocá-la aqui no vídeo pra vocês estarem conferindo, e aproveita e comenta, né, qual a levada você gostou mais, qual que você se identificou mais, qual que foi mais fácil de você tocar, né, se possível, tente tocar as duas levadas. Então, quais são elas? Ó, a primeira levada, ela envolve batida, mas as duas têm em comum o uso do polegar, ó. Então, a primeira é isso aqui, ó. A primeira levada, depois tem a outra que é mais dedilhada, ela é isso aqui, ó. E a segunda levada, ela é isso aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL